Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de resultado de 2019, quase acabando a nossa série, mas vamos seguir em frente com a Cogna Educação. Bom, claro que estou já gravando, entrando em abril já, hoje meio que dá a impressão que não adianta olhar o resultado de 2019 das empresas, porque todo mundo sabe, estamos passando por uma crise muito séria de saúde pública em primeiro lugar e depois consequentemente econômica, então os resultados de 2019 acabam que ficaram meio obsoletos, porque o mundo vai mudar daqui para diante. Mas enfim, vamos fazer o melhor possível, olhar um pouquinho o que aconteceu em 2019 e tentar projetar um pouco agora para o futuro. A Cogna em 2019 passou por várias mudanças, inclusive de novo, era Croton, virou Cogna, virou uma holding educacional com vários segmentos diferentes, não só de ensino superior e ela está pagando um certo preço pela mudança. Então, a gente olhando aqui o resultado pro forma, a gente vê que a receita expandiu 17%, porque ela fez uma aquisição grande da Somos, então 2018 ainda não tinha a Somos totalmente reconhecida, estava já no quarto trimestre, mas no começo do ano não, então por isso que a receita subiu até que bastante, mas os custos subiram da mesma forma, então a gente vê que o EBITDA ficou mais ou menos flat, os custos subiram mais na verdade porque acaba que a Somos era uma empresa menos eficiente que a Croton. Então, ela botou receita nova para dentro do balanço, mas também trouxe muita despesa junto. Vai demorar um certo tempo ainda para a Cogna conseguir transformar essa operação de uma forma mais eficiente, com menos custo, capturar todas as sinergias. Eles pegaram a Somos ano passado, no finalzinho do ano, o orçamento de 2019 já estava meio que feito já, então é a partir do ano que vem que ela vai começar a capturar a sinergia. Por isso que o EBITDA veio quase flat, 4% a mais, e o lucro líquido caiu muito, porque ela precisou se endividar bastante para essa aquisição. Ela tomou muita dívida, a empresa tinha caixa líquido positivo e hoje está com uma dívida grande por conta dessa compra. Então, o resultado, o botonline parece que foi péssimo o ano para a Croton, mas foi um ano de investimento, que ela comprou uma empresa grande, ampliou muito a área de atuação onde ela, para fora do ensino superior, para a educação básica, e normal o lucro ter ficado suprimido. A questão é que foi um péssimo momento para ela ser pega no meio do investimento. A mensagem da administração eu achei bem interessante, dá uma olhada aí depois. falando agora já da crise, já do Covid, assim, eu acho que nós teremos um mundo muito diferente quando ele voltar, então essa quarentena forçada vai fazer as empresas mudarem, enxergarem outros pontos de eficiência, vai mudar a relação de consumo, vai mudar a necessidade do consumidor, e eu gosto de empresas que daqui para frente estejam preparadas para essa mudança, e a Croton, ou melhor, a Cogna é uma delas, ela já é uma empresa bem digital, bem eficiente, mesmo no ensino superior presencial, tem muita tecnologia, e eu acho que ela está bem posicionada para o futuro. É claro que no curto prazo vai ter impacto, não tem como, não tem, todo mundo vai sofrer, porque, né, por mais que ela continue mantendo as aulas e tudo mais, vai ter a questão de evasão, ela não vai conseguir muitas matrículas, então todo mundo vai sofrendo no primeiro momento, mas eu acho ela bem posicionada para o futuro, né, para capturar valor lá na frente, já que é uma empresa, assim, bem, eu acho bem interessante do ponto de vista de tecnologia, de disrupção, de visão de mercado. Enfim, vamos olhar agora o que é, mas aqui a gente tem o resultado, basicamente o que eu tinha falado, né, ensino superior, bom, na verdade o que é só a comparação, não tem, mas o ensino superior ainda estava pressionado um pouquinho pelo FIES, né, que a partir do ano que vem começa a ficar irrisório, né, a empresa basicamente limpou o FIES da base dela, PCLD deu uma aumentada boa aqui no quarto trimestre, a empresa foi um pouco mais conservadora nesse ponto, né, então ela deu uma provisão maior, o que é ok, né, sempre bom, né, eles estão explicando aqui e tal, incerteza, COVID e tudo mais. Eu acho uma empresa bem pé no chão. Mas o que eu quero mostrar, a partir de agora, a gente vai mudar o foco aqui das nossas análises para os seguintes pontos, que começam a ficar muito importantes, né, então a gente vê evolução de despesas e tal, como, deixa eu ver se tem do ano aqui, né, como a empresa tem um grande desafio, aqui a gente vê, né, o desempenho total, né, aquilo que eu estava falando, a receita, ela até aumenta, né, ano contra ano, já que entrou a operação da Somos, mas os custos aumentaram demais, né, então esse é o preço de você botar uma empresa não tão eficiente para dentro do seu balanço. Resultado, o lucro bruto ficou flat, né, as despesas operacionais também, né, tirando aqui o PCLD, então o resultado operacional foi até que em linha, né, o que prejudicou muito ela foi o aumento de depreciação e amortização, claro, né, ela fez uma aquisição grande e o resultado financeiro, esse que está assombrando ela no momento, né, despesas a gente vê, é um grande desafio da empresa e aqui, né, as despesas financeiras, o quanto elas subiram da dívida. Mas agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, qual que é o foco da nossa análise daqui para frente? É, primeiro, se a empresa vai sobreviver à crise, né, e como ela vai passar. Então, os pontos importantes, falei isso na live, mas vou deixar reforçado aqui, agora a partir do momento, vamos analisar a empresa de um jeito diferente. Primeiro, a empresa sobrevive bem na crise? Como que a gente olha? A primeira dificuldade é dívida, né, se a empresa ficar sem liquidez e pode passar por vários problemas. Então, no primeiro item, endividamento, a Crocom até que, apesar de ela ter um endividamento alto, na casa de 7 bilhões, ela não tinha nada de dívida, teve que tomar dívida grande para comprar somos, mas parte dessa dívida ela já captou no follow-on, aqui, 2.6 bi, então desconta daqui, né, vai ficar com um valor menor ali, uma coisa na casa de 4, né, mais de 4 bi e meio, e boa parte da dívida ela é de longo prazo, quase a totalidade, né, 90% da dívida, pouco menos, pouco menos, né, é de longo prazo. Então, de curto prazo ela só tem 500 milhões. Então, mesmo que a gente passe por um ano aí de muita dificuldade financeira, né, a Crota tem condições tranquilas, mesmo tendo uma dívidazinha, né, mais ou menos, ela tem muita condição de passar tranquilo, porque o endividamento de curto prazo dela é bem pequeno. E o segundo ponto é a geração de caixa, é claro que aqui não dá pra gente esperar que 2020 as empresas vão ter a mesma geração de caixa de 2019, vai ser impactada, né, que eu falei no começo do vídeo. Mas, ainda assim, né, a Cogna, agora, ela voltou a gerar bastante caixa aqui no último trimestre, né, ela fez, ela tá no meio do processo de incorporar a Somos, e no quarto trimestre já veio bem bom, quase 500 milhões de caixa. Então, esses 500 milhões que ela gerou no quarto trimestre daria pra liquidar toda a dívida de curto prazo da empresa. Então, a gente vê que ela, em relação à liquidez e endividamento, mesmo tendo uma dívida alta, tá em boas condições, né, de passar pela crise, né, e aí o futuro é isso, é difícil a gente falar, né, existe um pouco aí de chute, né, mas enfim, eu gosto da postura da Cogna, né, do histórico dela, como ela é focada em disrupção e mudança de mercado, né, como eu comentei aqui, muito bom esse texto da empresa aqui. Então, eles já se adaptaram a... pouquíssimas empresas já conseguiram se adaptar a essa nova realidade, ela foi uma das empresas, então tá todo mundo em casa, ela tá oferecendo aula, em vez de presencial, à distância, não igual o EAD, mas uma aula diferente pro ensino superior presencial, que não tá podendo ter as aulas. Então, ela, pra mim, é uma das empresas que tem tudo pra se recuperar bem depois da crise. É claro que no primeiro momento, né, não tem nem como as empresas não sofrerem. Certo, pessoal? Então, era mais ou menos isso aí, né, eu acho que a partir de agora a gente muda um pouco o foco de análise, não adianta nada ficar olhando como foi... Sim, a gente olha como foi 2019, mas o foco tá mais no futuro e aí passa muito sobre o que eu falei, ver como a empresa está no presente, quanto ela deve sofrer, né, empresas têm mais dívidas, estão mais alavancadas, têm mais custo fixo, né, é isso que a gente tem que olhar a partir de agora. Beleza, pessoal? Então, foi isso aí, vídeo da Cogna, faltam alguns poucos vídeos pra gente fechar 2019 e aí a gente passa pra análise do futuro aí, já 2020, com a nova realidade, beleza? Grande abraço pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.